A visita do vereador Bruno Cunha foi neste prédio denominado de Galpão da Arquitetura. Aqui, além de aulas, são desenvolvidos projetos do curso de arquitetura da FURB. O parlamentar passou pelos diversos setores e conversou com professores e alunos. O vereador conheceu também o espaço do Ateneira Vertical, que são atividades desenvolvidas pelos acadêmicos. Aqui, por exemplo, os alunos criaram um espaço de convivência utilizando argila. A gente utilizou aqui a gel tinta, que é uma pintura milenária, sempre foi usada antigamente. E agora a gente está resgatando isso, que é uma mistura de terra, uma terra argilosa com areia. E a gente aqui utilizou água e cola, mas ela poderia ser feita com outros materiais naturais, como babosa ou algo assim. Apesar do Ateneira Vertical ter acontecido oficialmente no mês de abril, o professor Christian explicou a importância do projeto. O que a gente costuma destacar é justamente a desenvoltura e a capacidade do aluno de aprender olhando a realidade, de desenvolver suas atividades acadêmicas, de projeto, em parceria com a comunidade e se relacionando com a comunidade. Essa é uma prática que a gente está desenvolvendo e quer aprofundar cada vez mais, que o aluno, ao invés de ficar só em teoria, só em sala de aula, ele possa aplicar o seu conhecimento e aprender também com a comunidade, interagindo, desenvolvendo projetos que têm utilidade e façam sentido para essas comunidades e para a cidade como um todo. Durante a visita, o vereador Bruno Cunha adiantou a importância do projeto Ateneira Vertical do curso de arquitetura da FURB. Segundo o parlamentar, ideias que surgem aqui podem ser implantadas pela prefeitura em benefício da comunidade. Nós viemos prestigiar esse projeto que já acontece há bastante tempo aqui, o projeto do Ateneira Vertical, o trabalho que os acadêmicos da faculdade vêm realizando, acompanhados dos professores aqui. Recebemos o convite do professor Christian Krambeck, vim aqui prestigiar, já tinha vindo outras vezes. Uma das bandeiras muito fortes do nosso mandato é fazermos a aproximação das instituições de ensino com o poder público. Então a gente entende que vários dos projetos que são desenvolvidos aqui, com supervisão dos profissionais, poderiam ser soluções interessantes para os problemas da cidade. A gente precisa aumentar essa discussão. Na Câmara de Vereadores a gente conseguiu, ano passado, a aprovação de uma importante comenda, que faz esse reconhecimento em relação a alguns trabalhos de destaque. Então nós viemos no intuito de incentivarmos e de tentarmos, mais uma vez, fazermos essa aproximação e mostrarmos para todos os atores envolvidos que essa aproximação é importante, ela é benéfica para a cidade. A gente precisa fazer uma discussão maior aqui, com as instituições de ensino, com aquilo que tem no mundo científico, que a gente pode certamente encontrar várias soluções para os problemas que a gente tem.